Na aula de hoje eu vou te ensinar a segurar o arco do violino do jeito correto pra que lá na frente você consiga tirar um som realmente bonito e bacana do seu instrumento. Então assista essa aula até o final porque cada ponto é muito importante. E se você não me conhece, eu sou o professor Fabrício Martins, professor e fundador do Clube do Violino. Então vamos lá pras dicas. Primeiramente, você vai segurar o seu arco no meio, primeiro, tomando bastante cuidado pra não encostar na crina, a gente não pode encostar nessa partezinha branca aqui que se chama crina, e aí você vai levar o seu arco lá pra frente. Cuidado pra não fazer isso, ó. Não é pro seu pulso ficar dobrado assim não, tá? É pro seu pulso ficar retinho, jogando o arco lá pra frente. Esse é o passo de número 1. Passo de número 2, mão bem relaxada, mão direita, pode balançar ela aqui assim, ó, deixar ela mais relaxada possível. Ó, isso daqui não é mão relaxada, isso aqui eu tô tensionando minha mão. Então é o mais relaxado possível. Passo de número 2, joguei minha mão aqui em cima, ó. Bem no finalzinho aqui, no talão. Isso aqui se chama talão. Então, bem no finalzinho do arco aqui, joguei minha mão aqui em cima. Como é que tá ficando? Joguei minha mão aqui em cima. Na segunda falangezinha, nessa partezinha aqui dos dedos, ó. Nessas dobrinhas dos dedos. Bem redondinhas, nada de tensionar. Então, recapitulando, passo 1. Jogo lá pra frente, bem esticadinho, Crina voltada para baixo, sem segurar na crina, segurando somente na varetinha. Passo de número 2, estiquei a mão direita bem relaxadona, joguei aqui em cima. Passo de número 3, colocar o dedinho aqui, ó, na extrema ponta. Tá? Ó, o dedinho como é que ele fica, ó. É na extrema ponta. E passo de número 4, é colocar o dedão entre a crina e a varetinha. Aqui, ó. Você vai colocar o seu dedão aqui no meio. No finalzinho do talão, tá? Essa partezinha preta. E aí depois vem a varetinha. O seu dedão vai encaixar aqui embaixo. Bem redondinho assim. E aí, a sua mão vai ficar assim. Ela tem que ficar bem redondinha, sem tensionar, ó. Nada disso. Sua mão tem que estar a mais relaxada possível, toda dobradinha. Tudo isso vai fazer muita diferença pro seu aprendizado no violino, pra que você consiga tirar um som lá na frente, um som suave, um som bonito. E você consiga aplicar outras técnicas também. É super importante. Tá legal? Arco lá pra frente. Passo 1. Passo 2. Jogou a mão aqui em cima, ó. Só colocar a mão aqui bem relaxadona. Passo 3. Pontinha de dedinho. Passo número 4. Colocar o dedão dentro. Todos os dedos bem redondinhos. Se você conseguiu já fazer a mão direitinha, bem redondinha, faça vários exercícios. Fique brincando mesmo com o arco, ó. Fique brincando com ele, tá? Faça o parabrisas aqui, ó. Joga lá pra frente. Faz como se fosse um parabrisas de carro. Mexa como se fosse um caldeirão. Mais retinho que você conseguir possível. Bem lentinho. Tudo isso vai fazer com que o seu corpo crie essa consciência corporal e fique o mais natural possível quando você for pegar o seu arco pra você tocar. No começo vai ser meio estranho mesmo. Seu dedo vai querer ficar meio esticado e tudo, mas você vai estudando ali de frente pro espelho. Sempre que você reparar que o seu dedo não está do jeito certo, com certo, com bastante calma. E assim você vai evoluir bastante. Lembrando aí também, eu tenho meu curso online. Se você quiser saber mais, só você clicar, vai estar aqui, meu treinamento aqui embaixo. E já que você ficou aqui até o final, eu quero dar um presente pros 20 primeiros que comentarem aqui embaixo. Eu quero, comente aqui embaixo, eu quero que você vai ganhar um ebook com 10 dicas pra você aprender a tocar violino. São 10 dicas simples e bem práticas pra você já pegar e já aplicar no seu instrumento e já ver um resultado ainda hoje com essas dicas. Tá legal? Lembrando que é somente pras 20 primeiras pessoas. Então corre lá agora e já garanta o seu. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha com seus amigos que querem também aprender a tocar violino. E vamos! Até mais!